E aí pessoal que assiste esse vídeo e beleza hoje vou estar mostrando para vocês e como é que faz a farofa de banana com queijo é muito fácil de fazer viu eu vou estar usando somente 4 ingredientes farinha banana queijo e a margarina fica muito gostoso fica muito bom ver essa farofa e ela serve para você até jantar jantar é tomar café é é muito gostosa mesmo essa farofa só que ela é uma farofa forte quem 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 comê ela tarde não dá conta de não vai dar conta de jantar porque ela é forte a farofa então você tem que fazer na parte da manhã bem cedo ou então no lugar da janta né porque ela é forte a farofa mas é um dos ingredientes assim que não vai gastar muita coisa não vai ser pouca coisa não vai gastar muito e aqui em casa aqui nós fazemos muito essa farofa né nós fazemos muito essa farofa e e é muito boa essa farofa não perca em a dele já agradeço a cada um que tem né compartilhado tem se inscrito no meu canal tá bom agradeço você que tem compartilhado que tem deixado seu like obrigado muito obrigado mesmo viu vou estar ensinando para vocês e me faz a farofa beleza e aí pessoal esses são os ingredientes farinha banana e queijo e a margarina beleza é aqui tá o queijo né já picadinho a banana também você pode ficar em rodelas desse jeito aqui ó é a quantidade você que depende da quantidade que você for fazer né agora quanto mais que você colocar melhor fica né você pode estar usando também o queijo mussarela também isso aqui é o queijo fresco você pode estar usando queijo mussarela beleza vou estar mostrando para vocês aí não sai daí não hein aí pessoal já coloquei aparelho no fogo essa é a segunda colher de margarina que eu tô colocando beleza beleza vou colocar mais uma colher aqui né vou estar vim para sair magra tá tá resfriado tava na geladeira né ok três colheres de margarina agora vou estar colocando aqui agora a banana agora tá ressaltando viu é banana nanica tá ok que a banana nanica faz o diferencial que ela é meio adocicada né beleza vou esperar dar uma derretida aqui na banana vou estar amassando a banana tá para ela para ela estar derretendo para ela estar derretendo mais mais rápido beleza beleza fica de olho aí não sai daí não a banana eu coloquei sete banana tá sete banana nanica mas ela não tava muito grande também não ela tava meia média não tava pequena mas também não tava grande a banana nanica beleza beleza vou só ferver aqui já pois é pessoal aí para você ver se você fizer com outro tipo de banana tá não vai é prestar não vai prestar não tem que ser com a banana nanica beleza banana nanica margarina também tem que ser uma margarina melhorzinha vou fazer com as margarina mais ruimzinha vai ficar não vai ficar muito bom não viu tem que ser uma margarina melhor ó começou a ferver aqui o fogo tava baixo né aí pessoal eu já vou estar amassando a banana aqui tá ok aí vai esquentando vai ferver vai ficando desse jeito aqui ó olha dai se é para vocês ver vai amassando ó tá vendo ela aquela colher não tinha como amassar não peguei esse garfo que tá faltando um um pedaço dele que mais Ele é melhor para amassar do que a colher Olha para vocês ver como vai ficando Olha Como vai ficando bonito Aí vai amassando Beleza Nossa, essa farofa aqui é muito top Não esqueça Não deixe de fazer na sua casa Beleza Agora vou estar acrescentando o queijo Fica muito boa essa farofa Muito gostosa mesmo Aí vai mexendo, ó pessoal Vai mexendo Você pode estar fazendo também Com o queijo mussarela, tá E esse queijo que eu coloquei aqui foi o queijo fresco Você pode estar colocando Queijo mussarela Ao invés de colocar esse queijo Só que o queijo mussarela Ele derrete mais rápido, né Agora eu vou colocar agora a farinha Vou colocando um pouquinho e vou misturando Olha aí para vocês verem como vai ficando, pessoal Se você quiser ela mais sequinha Você põe mais farinha Se você quiser ela mais molhadinha Põe menos, né Aí já está quase pronto, pessoal O queijo vai ficando bonito Coloca mais perto a câmera Para vocês verem aqui Olha aí Eu já desliguei o fogo já Agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha Deixar ela média Não deixar muito seco Nem muito molhado demais também Ah, se você colocar muita margarina, tá Dependendo de quantidade que você for pôr Fica muito oleoso Então não pode pôr muita margarina não, beleza O queijo aqui eu usei um quarto do queijo Eu comprei a metade do queijo Cortei no meio Olha aí para vocês verem como está ficando bonito Olha aí Muito bom, viu Bom, mas é bom mesmo Olha aí, pessoal Olha aí para vocês verem Olha aí, pessoal Como é que fica a farofa Tanto que fica bonita Ficou mais de longe para vocês verem Olha aí Por isso que eu falei para vocês Que era forte Agora já está pronto já, beleza? Vou estar colocando aqui meus pratos Agora eu vou estar Fazendo um lanche aqui Nessa parte da tarde aqui, beleza? Aí, pessoal Aí, pessoal Já coloquei já no prato já Está vendo? O tanque ficou bonito Eu gosto comendo as farinhas Agora quem gosta mais de farinha Mais farinha Pode colocar colocando mais Vai de acordo A pessoa querer Beleza? Aí, pessoal Está aqui Vou estar aqui Comendo Mostrando para vocês Muito bom, menino É por isso que eu falei para vocês Que é forte Olha aqui para vocês verem Que é forte Se você for fazer Tem que fazer na parte da manhã Ou então na parte da tarde Tardezinha Para ficar no lugar da janta Por causa disso Beleza? Desde já Eu já agradeço a cada um Que tem assistido meus vídeos Que tem compartilhado E eu peço que você Que se inscreva Se inscreva no meu canal E dá essa força para nós Beleza? Muito obrigado Viu, pessoal? Tchau Obrigado, pessoal Valeu Obrigado